A Saudade A Saudade varreu tantos sonhos, deixou vazios tantos ninhos E provou mais espinhas que flores na porta do meu coração Quero sentir saudade de quem me fez bem E esquecer quem não trouxe nada de bom Não traz felicidade, não chave alguém que não soube se dar Vou querer que não venha a chão de amor E no sopro de anjo me faça dormir Se acaso algum dia eu pensar em que me peça pra ficar Posso até suportar Saudade sua Se até mesmo a lua se faz mais bonita Por conta do amor É só você chegar Pra que deve ficar melhor Uma linda aquarela estampada e pintada com lápis de cor E no sopro de anjo me faça dormir E no sopro de anjo me faça dormir E no sopro de anjo me faça dormir E no sopro de anjo me faça celular